Item 9, processo 48.524.95.2014.19. Resultado da audiência pública número 42 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para análise do requerimento interposto pelas empresas em guia GMPI limitada e em guia GMPCE limitada, com vistas à rescisão amigável dos seus contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. O diretor relator, doutor Reigo Barros. Em meados de 2014, foi aberto o processo número 48.500.0024.95.2014.19 para analisar a possibilidade de rescisão dos CCARs vinculados às usinas do grupo em guia GMPCE limitada. Em 18 de março de 2015, em guia Piauí e em guia Ceará, através da carta CEPI 143.2015, requereram reconhecimento da exposição involuntária das suas compradoras em virtude de eventual rescisão amigável dos CCAR. Em anexo a essa correspondência, foram apresentadas cópias de manifestações da distribuidoras com as quais as usinas possuem os contratos no ambiente regulado. Em 6 de abril de 2015, a SRM emitiu a nota técnica de 54, apresentou um posicionamento a respeito do pleito do agente. Em 27 de abril de 2015, a minha assessoria, através do memorando de 145, consultou a Procuradoria Federal junto ao Andel a respeito do encaminhamento proposto pela SRM, o que foi respondido em 13 de maio de 2015, por meio do parecer 0.240. Diante do posicionamento da Procuradoria Federal, consultei através do memorando de 31, de 18 de maio, novamente a SRM, em atendimento à minha consulta, a SRM emitiu o memorando de 169, de 2015, em junho de 2015, em que recomendou a realização de audiência pública para a discussão do tema, e, se for o caso, a edição de norma que contempla essa possibilidade. Em 30 de junho de 2015, na 23ª reunião pública ordinária, a diretoria decidiu submeter o entendimento das notas técnicas 26, 2014, 54, 2015, e o parecer número 240, à audiência pública documental, no período de 2 de julho de 2015 a 3 de agosto de 2015. Em 29 de setembro de 2015, a SRM emitiu a nota técnica 199, apresentou a análise das contribuições encaminhadas por ocasião da audiência pública 042, e uma proposta de encaminhamento do assunto. E, nesse mesmo dia, a superintendência emitiu o ofício 234, de 2015, encaminhou sua nota técnica às requerentes e concedeu um prazo de 10 dias para eventual manifestação. Em resposta, as empresas em guia-gênito Ceará, em guia-gênito Piauí, enviaram a carta matriz CEPI, 152, em 15 de outubro de 2015, é o relatório. Procuradoria. Bom, nesses autos, a Procuradoria emitiu dois pareceres, o de número 240, 2015, e o número 18, 2016. Basicamente, o que se discutia era a possibilidade de rescisão amigável de CCARs que estavam lastreados em usinos que já estavam em operação comercial. Toda análise que a Procuradoria fez foi com base na resolução 508, 2012, que estabelecia em quais hipóteses que seria que a ANEL poderia homologar esses acordos que resultavam na rescisão de CCAR. Acontece que essa resolução 508, 2012, ela foi revogada pela resolução 711, 2016. E pelo artigo 1º, parágrafo 10, dessa nova resolução, esses acordos bilaterais não precisam mais passar pela homologação prevista na resolução 1º, artigo 323. Então, sendo assim, a Procuradoria havia opinado pela impossibilidade da celebração dessas rescisões amigáveis, tendo em vista a resolução 508, 2012, que encontra-se revogada. Sendo assim, os fundamentos que foram adotados naqueles pareceres hoje não mais prevalecem, devendo ser aplicada a resolução 711, 2016. A síntese desse processo é uma solicitação da Anguia Piauí e Ceará de uma rescisão amigável. E, a princípio, eles trouxeram a anuência da distribuidora para a qual estariam sendo vendidos essa energia. Mas, depois de uma avaliação da SRM, também da Procuradoria Geral, eles colocaram-se que a prudência recomendável fosse feita uma audiência pública, tendo em vista que poderia suscitar de alguma agente uma preocupação e, com isso, não houvesse uma unanimidade no processo de rescisão amigável. Isso foi feito. E aí, nós vamos fazer apresentar as contribuições que foram apresentadas pela audiência pública. A princípio, todos concordaram, exceto um. E aí, nesse caso, foi analisado e, consequentemente, o fato de não ter unanimidade, isso ensejaria a não condição de se fazer uma rescisão amigável. Por outro lado, nesse meio tempo, surgiu a Resolução 711, é aquela resolução que possibilita que tanto o agente vendedor, que estiver com dificuldade no fornecimento da sua energia, quanto o agente comprador que estiver com sobcontratação, ele venha, evidentemente, através da resolução, criou as condições regulatórias necessárias, o suficiente, para que possa ser feita uma negociação. E aí, nesse caso, o processo, ele foi considerado prejudicado, uma vez que nós estamos, evidentemente, não concordando com a rescisão amigável, mas estamos sugerindo e propondo aos agentes que, no âmbito da 711, seja feita a sua negociação. Portanto, se os diretores me permitem, eu vou direto ao dispositivo, porque essa é uma síntese do que está aí em todo o processo da audiência pública. Diante do exposto que consta no processo 48.500.024.95.2014, dígito 19, voto por não conhecer o requerimento de deposto pela enguia de Gênesia de Piauí limitada em enguia de Gênesia de Ceará, limitada com vista à rescisão amigável dos seus contatos com a centralização do agente de ambiente regulado, pouco considerado prejudicado, devendo às geradoras recorrerem às novas sistemáticas previstas na resolução 711-2006, que estabelece critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais entre as partes signatórias do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, CCR, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por não conhecer do requerimento interposto pela enguia de Gênesia de Piauí, limitada, e enguia de Gênesia de Ceará, limitada, com vistas à rescisão amigável dos seus contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, por considerá-los prejudicados, devendo às geradoras recorrerem à nova sistemática prevista na resolução 711-2016, que estabelece critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Próximo vídeo.